Olá gente, a paz do Senhor! Estou chegando com mais uma das minhas composições para compartilhar com vocês. Minha oração! Senhor nos dá forças para nos orar, a luta é grande e vem nos ajudar. Todos os dias eu peço adeus para nos guardar. É tantas lágrimas de sofrimento, meu Deus não suporta ouve tantos lamentos. Entrego em suas mãos minha oração, vem nos ajudar. Tanta gente angustiada não consegue mais sorrir. Não tem paz nem alegria, esperança se acabou, não consegue mais dormir. Tribulações e aflições é o que resta em nossos dias. Senhor nos dá forças para nos orar, a luta é grande e vem nos ajudar. Todos os dias eu peço adeus para nos guardar. É tantas lágrimas de sofrimento, meu Deus não suporta ouve tantos lamentos. Entrego em suas mãos, meu Deus não suporta ouve tantos lamentos. Entrego em suas mãos minha oração, vem nos ajudar. Tantas vidas estão morrendo, partindo sem salvação. Muitos estão morrendo, partindo sem salvação. Muitos estão no abismo, outros já no paraíso, no seio de Abraão. O amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. Só Deus sabe o amanhã, o que pode acontecer para mim e pra você. Senhor nos dá forças para nos orar, a luta é grande e vem nos ajudar. Todos os dias eu peço adeus para nos guardar. É tantas lágrimas de sofrimento, meu Deus não suporta ouve tantos lamentos. Entrego em suas mãos minha oração, vem nos ajudar. Entrego em suas mãos minha oração, vem nos ajudar. Que Deus abençoe a todos.